Então e boas pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal, eu sou o KPNX, ou KNOX, como vocês quiserem chamar E hoje eu venho falar aqui com o webcam e com o microfone para vos ensinar um tutorial que não é uma speed art, não é artwork, nada disso Além disso, vocês têm de estar atentos ao canal porque vai sair uma nova artwork brutal, ok? Mesmo incrível, portanto não se esqueçam de ir ver o resto dos vídeos e a última artwork que eu fiz também está muito bacana Vão lá ver, ok? Eu já fiz algumas modificações, mas vocês já sabem se... já estou aqui a falar bueda rápido Depois se vocês quiserem ver como ficou, deixem nos comentários alguma coisa que eu mostro num vídeo qualquer como é que ficou, ok? Mas hoje o que nós vamos fazer, ou o que eu vou fazer para vocês, vou explicar como é que se faz É um truque que deixa a vossa imagem, qualquer imagem, que eu neste momento vou usar este exemplo Que vai deixar qualquer imagem num desenho, num rabisco, ok? Algo muito simples de fazer, fica um desenho perfeito e cheio de detalhes Que é algo que vocês podem não querer num desenho Que podem pensar, epá, um desenho com detalhes Com detalhes tão grandes como uma catedral Tipo, é algo que não é bem um desenho Mas pronto A primeira coisa que eu tenho de fazer, que eu já fiz aqui isto rapidamente, não sei se vocês repararam Que é, se vocês passaram, se vocês só arrastaram a imagem para dentro do Photoshop A imagem vai aparecer assim Como plano de fundo, ou background E tipo, bloqueada Que é algo que nós não vamos mexer Porquê que nós não vamos mexer? Porque é uma imagem que nós Nós não queremos estar a mexer no background E meter os filtros todos, essas cenas todas Num background, vai estar a estragar completamente a imagem E a qualidade dela Então o que nós fazemos, sempre Duplicar a camada Que é algo super simples, só fazem Ctrl J, ok? Ctrl J vocês duplicam a camada Ou podem, tipo, só chegar ao plano de fundo Clicar com o botão direito do mouse E duplicar a camada, ok? Depois aqui, plano de fundo Vocês podem mudar aqui E podem meter aqui no novo documento Mas pronto, eu vou deixar no mesmo documento, ok? E pronto, está Ali, como vocês podem reparar Vocês podem mudar logo ali o nome Que é algo que também ajuda imenso Por exemplo, tipo, original Podem chamar isto de original Ok, isto Já fica com o nome Também é algo que é bacana Mas eu prefiro, meu Deus, fazer o Ctrl J Que é muito mais rápido Para alguém que está a procurar Está a trabalhar num projeto Que tem de estar focado Em muitos detalhes ao mesmo tempo Não tem de estar a pensar muito Tipo, ou estar a perder tempo Só clicar, tipo, no botão direito Duplica a camada Então, tipo, só clicas na camada Ctrl J e duplica a camada, ok? Muito simples Depois de duplicarem a camada Vocês vão clicar Ctrl U Ctrl Shift U E a camada fica preto e branco Depois de clicar em Ctrl Shift U Que fica a camada preto e branco Vocês só têm de voltar a duplicar a camada Porque nós não vamos estar mexendo no preto e branco E vamos estar assim a mexer na camada inversa Em vez de ser preto e branco É tipo branco e preto Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Mais ou menos Pronto, o que eu estou a tentar explicar É que Imaginem, os pretos desta imagem Agora vão ficar brancos E os brancos desta imagem Por exemplo, este fundo A ficar preto Como é que se faz isso? Só apenas clicar Ctrl I Que é um atalho Que é o inverso, ok? Vocês invertem a tonalidade Depois disto É muito importante Vocês não se esquecerem De clicar em converter Em objeto inteligente Isto é algo que Algumas pessoas que estão a começar agora no Photoshop Se esquecem Muito de Meter alguém em objeto inteligente Quando se vai mexer em filtros Mas não se podem esquecer De fazer isto Porque quando vocês têm Alguma camada em objeto inteligente Vocês quando aplicam o filtro Vai-vos aparecer aqui em baixo Todos os filtros que vocês vão aplicar Isso é muito útil Para vocês poderem mexer Quando vos apetecer E mudar qualquer coisa Se não tiverem Em objeto inteligente Vocês não conseguem mexer mais nada Fica assim a camada e ponto final Entendem? Ok, depois de terem Transformado em objeto inteligente Podem fazer isto Antes ou depois Transformar em objeto inteligente Vão ao modo E debaixo do screen Ok? Quem tem em inglês Debaixo do screen tem Tem o que nós vamos usar Ok? É quem tem em português É debaixo da divisão Do modo divisão Tem a subsposição de cores E é isso que vamos usar Fica a branco Porquê? Porque nós vamos querer Isto é branco Porque nós agora vamos a um filtro Que é desfoque gaussiano Ou blur Ou gaussian blur Ok? E aqui ele vai começar a aparecer Entendem? Quanto mais desfoque Mais ele aparece Tipo Se vocês metem tudo Ele aparece tipo A imagem toda Como se não tivesse acontecido nada Entendem? Isto agora está tipo Porque eu fiz um aumento muito grande Isto agora está A processar Estão a ver? Tipo É como se tivesse tudo igual Só que tipo Preto e branco Ok? Vocês querem tipo um desenho Vocês deixem tipo mais ou menos Num 5,8 Depende das imagens Mas tipo Não muito mais do que 10 10 é um imenso já Pronto Isto já está um desenho Ok? Isto é um desenho Vocês olham para isto Foi desenhado Ok? Mas O que é que se pode fazer mais para Isto aqui é para alguém que quer Transformar um desenho Num desenho detalhado Ok? Num desenho detalhado Mas continua a aparecer um desenho Isto aí nós vamos voltar a mexer no filtro Para isso é que nós temos o objeto inteligente Ok? Primeiro de tudo Vamos fazer ctrl J outra vez Para duplicar a camada E agora vocês vão mexer em canais Que eu Se vocês quiserem Eu posso fazer um tutorial De para que é que servem os canais E tudo Mas basicamente são tipo as cores Ok? Então vamos aos canais E aqui nos canais Nós temos Uma Ei calma Calma Antes de tudo Já me tinha esquecido Já me ia esquecer Vocês têm de clicar alt E depois nesta camada Que foi copiada Vocês têm de Clicar No olhinho Ok? Por que é que temos de fazer isto? Para as outras camadas todas não serem afetadas Ok? E nós só íamos buscar o RGB O canal RGB desta imagem Por que é que vamos fazer isto? Porque agora nós vamos fazer com que Os detalhes que estão aqui Vão duplicar E quando os detalhes duplicam Fica mais detalhado Então vamos aos canais RGB Ok? Vamos ao RGB Clicam controle E em cima do RGB Ou no vermelho Vocês que podem clicar em qualquer Eu clico sempre no RGB Pronto Agora clicam alt Outra vez Para aparecer tudo novo Nem precisam de fazer isto Primeiro o que têm de fazer É ir à camada De baixo E clicar em máscara Ok? Isto depende Vocês podem fazer isto Depois de já ter Posto as outras Todas as camadas Já à vista Ou antes Por isso é que eu Vou logo fazer Mas é igual Depois de fazer isto Vão Desabilitar esta camada E habilitar as outras todas Se vocês repararem Como fica Isto Este desenho Mais detalhado ainda Mas calma Porquê que este desenho Ficou estranho? Porquê que este desenho Ficou Assim Tipo Completamente Tipo Parece que está desenhado Mas ao mesmo tempo Parece que não está desenhado Para isso é que nós vamos ter de voltar A mexer No Nos filtros E vamos ao desfoque A oceano Ok? E vamos voltar a mexer Nisto Porquê que vamos mexer nisto? Porque agora nós temos de Diminuir Não tanto Nem podemos aumentar muito Porque agora isto está Muito Com muitos detalhes Então o que nós fazemos é tipo Só Não chegar ao 10 Vai ao 7,8 Está bom E vocês têm aqui A vossa Imagem Desenhada Ok? É algo que Tira-vos Muito tempo Algo que Em vez de vocês estarem A desenhar à mão Conseguem fazer isto no Photoshop E fica um desenho Completamente Vocês olhem para isto Foi desenhado Pessoas que já percebem De Photoshop Ou pessoas que já Mexeram nestes Neste Tipo de Photoshop Que é Neste tipo de efeito Percebem logo que isto Foi feito em Photoshop Mas Isto dá sempre para enrascar E dá para Tornar ainda mais realista Ok? O que vocês podem fazer É tipo agora Chegar aqui E adicionar Tipo um degradê Podem fazer tipo Pontilhamento Também é bacana Adicionarem o pontilhamento Eu não gosto muito De pontilhamento Portanto vou deixar assim Ok? E podem tipo Brincar com a nuvem Por exemplo Meter tipo assim Ok? Ou tipo assim Deixa ver Tipo assim Deixa ver aqui Uma cor que Subse alça Sobre alça Tudo Assim Ok? Pronto Isto aqui é algo Que vocês podem estar a mexer Quando vos apetecer Ok? Ainda podem mexer na luz Ok? E depois meter tipo Deixa eu ver Onde é que está Multiplicação Subposição de cores É este Ok? E na subposição de cores Vocês vão reparar Que isto parece Linhas Isto está completamente Com linhas Porquê que nós estamos a fazer isto? Para ficar ainda mais realista Realista O que nós desenhamos Ok? Pronto E é isto pessoal Espero que vocês tenham curtido Espero que o vídeo Não tenha ficado muito longo Eu vocês tenham percebido Tudo o que eu fiz Ok? E É tudo por agora Não se esqueçam de Subscrever o canal Ok pessoal? Não se esqueçam mesmo De subscrever o canal De dar o like E partilhar com Toda a gente que vocês conhecem Os amigos Cão Gato Passarinho Ok? Esse pessoal todo Ok? Que Para virem ver O canal do KPNX Que é bacana E Tem sempre Cenas novas Agora eu não ando muito A publicar Muitos vídeos Porque ando a ter Muito trabalho Para fazer Ok? Mas Tento sempre publicar Tipo dia sim Dia não Se não for dia sim Dia não É dia sim Tipo E depois passado Dois dias Faço outra vez Conforme também Os trabalhos que eu faço Para o YouTube Que às vezes Artworks Ou speed arts Que demoram muito tempo Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Se curtiram Deixem o like E Fui!